Olá meus amores, hoje estamos aqui na loja do Shopping do Hiper Bom Preço Estamos vendo aqui ó, essas almofadinhas aqui ó, de assento R$19,90 Várias estampas Manta R$19,90 Todo tipo de estampa, muito lindas Olha aí ó, tudo seis vezes sem juro Tapete diferenciado, um mais lindo do que o outro Aqui meninas ó, tá tendo muita promoção de toalha de banho Muito boa mesmo, de boa qualidade De rosto, ó, muito diferenciado, olha O Hiper Bom Preço está botando pra quebrar, ó Jogo de cama de R$49,90 por R$39,90 Muito bom Muita coisa boa aqui ó, em promoção, ó E a gente meninas, temos que aproveitar essas oportunidades pra fazer essas comprinhas Olha aí meninas, que batedeira bonita Bonita Atravessa de alumínio Tem 5 velocidades Da marca Confilar Eu estou em dúvida se eu compro uma dessa Vocês que Tem na sua residência Por favor, deixa aí abaixo nos comentários do vídeo Se essa marca é boa Pois eu não conheço E ela está no preço ótimo De R$99,90 Olha só essas banquetas Vermelho Aí minha amiga Cristiane Severina, ó Pra colocar na sua cozinha Pra ficar mais chique ainda Desses mimos maravilhosos Que você está recebendo, minha linda Tá no valor de R$179,90 Show de bola Fazer uma bancada Pra ficar muito chique E tem essas daqui também, ó Mais simples De R$100,00 Churrasqueira, meninas Ó, de vários preços Você que gosta de fazer um churrasquinho no final de semana Curtir com a família Aqui está um preço ótimo Muito bom Olha aí, bonitas Essas prantas Olha essa palmeirinha linda pra colocar na sala Muito show de bola Essa daqui eu tenho na minha residência Estamos na sessão infantil, olha Uma roupinha mais linda do que a outra Olha Muito fofa E aqui tem preço de R$19,90 Até R$30,00 As bolsas minhas lindas, ó Uma mais linda do que a outra Muito bonito Bruzinha de verão R$29,90 Meninas, eu vou ficando por aqui Espero que você escute esse vídeo Esse vídeo Compartilhe com seus amigos e familiares É que o Lá de Elane Maia agradece a todos vocês Olha uma visão pela loja Fique com Deus Fique com Deus